Patinho de Ouro, uma loja linda que tá cada vez caprichando mais, trazendo papel de parede lá de fora, super original e fazendo os kits com muita perfeição, com todo o capricho do mundo, pra que você tenha o quarto como você sempre sonhou, não é Giovana? Com certeza, você vai ter mais de 40 catálogos de papel de parede, pra realmente fazer esse trabalho bem bonito, igualzinho o papel. Ai, tá lindo demais gente! Agora o bom é que aqui eles têm praticidade, né Elzinha, esse carrinho? Isso, ele possui as três posições, Cláudia, sentado, reclinado, e deitado e mais o Moisés. Maravilha, você vai consultar o preço aqui na Patinho de Ouro e com certeza é um preço muito bom. Vem cá Giovana, eu tô apaixonada por tudo, você tá com a linha completa, enxoval completo, kits, móveis e papel de parede. Móveis na fábrica em seis vezes, móvel no marfim lá que pátina e a quantidade de catálogo, são mais de 40 na fábrica também. E olha gente, tem kits belíssimos, tá? E você vai encontrar por um preço muito pequenininho. Esse aqui, por exemplo, com quantas estampas? E você vai ter mais de seis tampas pra poder escolher, a cabeceira, duas laterais de protetor, o edredom grande, trocador de cômoda. Você ganha o travesseirinho e o lençol. Três peças, três parcelas de 50 reais. E você complementa com outras peças também, tá? Moisés, bolsa, mala, do jeito que você sempre sonhou. E vai ficar lindo. Aqui, olha, tem as roupinhas direto da fábrica. A gente tem o kit Juju, que faz um sucesso muito grande, não é isso? Três peças, por três parcelas de 20. Você vai encontrar uma banheira com o trocador, uma baby care, que é uma cadeirinha pra carro até um aninho, o carrinho pra passeio e o cadeirão pra papa. Cada peça, três parcelas de 20. Super barato. E tem o carrinho? Três posições, em pé, inclinado e deitado. A partir de três parcelas de 39 reais, que a Elzinha tá demonstrando praticidade e realmente tem que levar. O endereço da fábrica? Na Ruinácio da Costa, 2012, no Parque São Domingos. O nosso telefone é 833-0712. E tem? Você encontra no Shopping SP Market, 246-4949, no Shopping Interlago, 5563-8730. Não fechamos nunca. Essa loja linda é a patinha de ouro.